A Identidade Jovem ou simplesmente ID Jovem é o documento que possibilita acesso aos benefícios de meia entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. São milhares de brasileiros entre 15 e 29 anos que terão maior acesso aos direitos garantidos pelo Estatuto da Juventude. O ID Jovem é um programa federal que visa estabelecer dois eixos do Estatuto da Juventude, garantir dois direitos, sendo ele a mobilidade de transporte e o direito à cultura. Então, o Jovem pode se cadastrar de duas formas. A primeira é baixando através do iTunes ou da Play Store o ID Jovem, ID de Identidade e Jovem, e fazer o cadastramento colocando CPF, nome completo e o número do NIS. A segunda é através do computador pelo site da Caixa Econômica Federal. Ele clica em Programas e entra na aba do ID Jovem e faz o cadastro da mesma forma. Fazendo isso, ele recebe uma foto, uma imagem de uma carteirinha como se fosse uma carteirinha estudantil. Inclusive, esse programa visa a questão da carteirinha de estudante, mesmo que o jovem não seja estudante. A ID Jovem é destinada a jovens pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e escrito no Cadastro Único do Governo Federal, com informações atualizadas há pelo menos 24 meses. O programa federal ID Jovem, ele também viabiliza o direito de mobilidade e transporte. O jovem, a partir do cadastramento no aplicativo ou até no site da Caixa Econômica Federal, vai a um guichê, numa rodoviária ou até transporte fluvial, que é previsto pelo projeto, e apresenta a imagem que vai ser dada, que é como se fosse a carteirinha estudantil. Ele pede para ser encaixado de acordo com o programa e pode usufruir da vaga totalmente gratuita ou de 50%, e dessa forma ele viaja. Mas é importante que ele pegue a viagem com antecedência, que ele planeje, para que ele consiga concorrer a ela totalmente gratuita. A gente tem a página do Facebook do Departamento de Juventude de Porto Velho, onde você pode curtir e conhecer mais um pouco do nosso trabalho. A gente tem a página do Facebook do Departamento de Juventude de Porto Velho,